E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Mais uma vez fazendo um videozinho rapidão aqui A respeito da O S14 aqui, tá? As vezes você tá com o equipamento aí Tá? E o seu equipamento ele tá No zoom, tá? Da Sky Né? Você não tem como você tirar pela Televisão, você vai no equipamento Sky, ok? Então é aqui, ó Você tem que ir aqui, ó Só mostrar aqui a vocês, né? Deixa eu sair daqui dessa tela Aqui Colocar no canal do cliente Então você vem aqui Em menu Ok? Menu Até esqueci de apresentar as meninas aqui Isso aqui é a Isabel que atende a vocês Aqui é a Adriana aqui, tá? Do canal Neri das Antenas Sky Beleza? Então vamos aqui Aí você vem em setup avançado Aqui, ó Setup avançado As senhazinhas são quatro zeros aí Ok? Aí dá ok também Aí vem TV setup aqui, ó TV setup Aí você coloca aqui, ó Tem umas duas aqui, ó 16.9, 4.3 Aí você vai colocar 16.9, dá ok Beleza? Aí pergunta se quer padrão brasileiro Padrão brasileiro Padrão brasileiro Ok, ok Isso aí é retornar, retornar, retornar Tá? A televisão tá com esse mexidozinho aí Foi um raio que caiu aqui E apresentou esse defeito aí Tá? E raio aqui no meio de setembro, outubro, novembro Aí é no metro Falou, gente Um abraço aí Tudo de bom Tchau, tchau Gostou do vídeo aí? Deixa seu comentário aí E seu like E aí E aí